Iniciando aqui, mais um Thread Talk, agora para abordarmos sobre a história de Felipe II. E o nosso convidado de hoje, é um convidado estreante, é o professor Marcelo Andrade, que queria que muitos de vocês devam conhecer pelo canal da Monfort e da Flos Carmele. Professor, pode se apresentar. Boa noite a todos. Eu agradeço muito aqui o convite do Luciano, que eu não conhecia. Na realidade, eu fiquei sabendo desse canal por causa do meu cunhado, do Romulo, que gravou aqui o podcast. Bom, meu nome é Marcelo Andrade, para quem não me conhece, tenho 50 anos, sou advogado de formação. Meu grande hobby é história e vinhos. Eu tenho um canal no YouTube dedicado a isso, Marcelo Andrade, história e vinhos. E tenho várias aulas no canal Monfort, Flos Carmele, algumas no canal Medieval, e de um amigo meu, é o canal do Frederico Aleixo. E hoje, então, eu fui convidado para falar sobre Felipe II. Sobre Felipe II, eu já falei também, mais brevemente, na minha aula da Espanha, uma série de quatro aulas que eu gravei no canal do Flos Carmele. Então, quem tiver interesse e quiser complementar essa minha aula com mais informações, está lá no Flos Carmele. Então, antes de começar, então, propriamente sobre falar do Felipe II, né, vamos contextualizar a época dele. Vamos falar um pouco do que estava acontecendo um pouco antes, né, para não cair Felipe II de paraquedas numa exposição. Então, a gente tem sempre de contextualizar, né, para ficar mais fácil o entendimento. Eu não gosto de palestras, já ouvi muitas assim, sem criticar, que às vezes as pessoas são competentes, mas às vezes tem outro tipo de didático, outro tipo de visão. Mas já vi muitas palestras que a pessoa começa a falar de uma biografia de alguém e esquece de colocar no tempo, achando que todo mundo sabe o tempo que viveu, o contemporâneo é que, que situação que era e tal. Recentemente, eu assisti uma aula nesse sentido, não vou falar, vou falando muito competente, mas não soube contextualizar. Então, vou contextualizar, não é um... estou explicando isso para dizer que não é uma enrolação. Então, eu acho que é uma necessidade. Então, Felipe II, ele nasceu em 1527. Então, 1527, nós já estávamos, a Idade Média já tinha acabado, nós estávamos já no começo da Idade Moderna, né. A Idade Moderna começa, normalmente se fala que a Idade Moderna foi com a ascensão do Protestantismo. A Revolta de Lutero tinha sido em 1517. O Protestantismo foi uma revolução na Europa, junto com o Renascimento, né. O Protestantismo e o Renascimento têm que ser vistos sobre a mesma lógica, sobre o mesmo movimento mundial, que mudou a forma de pensar das pessoas, mudou o dia a dia das pessoas, mudou concepções de Estado, etc. Então, é sobre esse tempo que o Felipe II viveu. O Protestantismo, ele influenciou mais nações que outras, né. Ele influenciou mais a Alemanha, obviamente, depois influenciou enormemente a Inglaterra. A Inglaterra vai ficar mais protestante que a própria Alemanha. O Protestantismo também foi para a Holanda, né, que a gente fala Países Baixos. Foi para a Escandinávia, né, por isso que até hoje, né, Noruega, Suécia, são protestantes. Acho que a Escandinávia foi onde o Protestantismo mais triunfou, né. É. Lá eles aceitaram, aceitaram de modo muito intenso o protestantismo, infelizmente, né. Eles tinham sido convertidos, né. Eles eram vikings, eles atacavam a Europa, né. Eles se converteram ao catolicismo e depois se perderam aí no século XVI. É uma pena. Em outros locais, o Renascimento fez mais mal que o Protestantismo. Exemplo, a Itália, né. Na Itália, o Renascimento foi pior do que o protestante do ponto de vista de afetar a sociedade. Na França, houve as guerras religiosas. Nós vamos comentar um pouco como o Felipe II lidou com elas. Na Espanha, em Portugal, o protestantismo foi quase zero. Isso daí é uma coisa da... Claro, não podemos deixar de fazer uma ponte com isso, com a providência divina. Por quê? Porque a Espanha e Portugal eram as duas grandes nações colonizadoras, duas grandes nações missionárias, né. Então, se Portugal e a Espanha tivessem aderido ao protestantismo, não tinha Brasil católico, não tinha México católico, não tinha Filispinas católica, etc. Então, aí é claro que não dá pra não pensar na providência divina de ter preservado a Península Ibérica do protestantismo. Inclusive, antes que eu me esqueça, os padres da época associaram a perda, alguns padres, não todos, principalmente o padre Bernardino de Sahagún, que era espanhol e atua no México. Ele relacionou a conquista do México e da América à perda dos territórios católicos na Europa. Ou seja, ele pensou assim, nós perdemos territórios católicos na Europa e Deus deu novos territórios católicos na América. Um ganho compensou uma perda. Esse paralelo do Bernardino de Sahagún é muito difundido, né. É uma interpretação que sempre se dá desse contraste entre a perda de nações católicas, das nações que se perderam no protestantismo, e ao mesmo tempo o ganho no México e em outros locais, né. Mas um dado dessa época da Idade Moderna é o fortalecimento dos reis. Então, os reis se tornaram, então, absolutistas. Se bem que também oscilou muito o absolutismo. O absolutismo na época do Felipe II, ele não era tão absoluto como foi, por exemplo, o rei Luís XIV, que foi numa outra fase, que era o rei absolutista por excelência. Na realidade, nós podemos dividir a Idade Moderna, a Idade Moderna vai mais ou menos de 1517 a 1789. Nós podemos dividir ela em duas fases. A primeira fase, de 1517 a 1648, e a segunda fase, de 1648 a 1789. Por que essa adição das duas fases? E nessa primeira fase, a Espanha se impôs como a maior potência do mundo. Em especial, uma família se impôs como a mais poderosa do mundo, que eram os Habsburgos. E na segunda fase, de 1648 a 1789, foi a época do apogeu da França, na qual a França dominou o mundo, culturalmente, como economia, e na qual dominava outra família, os Bourbons. E a fase de transição de uma fase para outra foi a Guerra dos Trinta Anos. A Guerra dos Trinta Anos mudou a Europa, sem dúvida nenhuma. A Guerra dos Trinta Anos aconteceu principalmente onde hoje a Alemanha destruiu a Alemanha. Sem dúvida nenhuma, uma das causas do nazismo foi a Guerra dos Trinta Anos. A Paz de Vestifalha, que deu fim à Guerra dos Trinta Anos, que foi a Paz de 1648, ela então mudou o mundo, foi condenada pela igreja, essa Tratada de Vestifalha. Tratada de Vestifalha fortaleceu demais os reis. Então, a época moderna, essa primeira fase dita absolutista, de 1517 a 1648, é muito diferente, do ponto de vista de concentração do poder, do que na segunda fase. Então, quando a gente fala de absolutismo nessa primeira fase, temos que falar com certo cuidado. Depois, no decorrer dessa aula, eu vou dar alguns exemplos. Se eu esquecer dos exemplos, se o Luciano puder me lembrar, aí eu daria os exemplos. Os efeitos dessa guerra são análogos às das duas guerras mundiais, quase, né? Sim, teve regiões da Alemanha que só foram ter reposição populacional, só foram, eles perderam tanta população que isso demorou 200 anos para ter reposição populacional no local. Foi realmente um desastre. Infelizmente, se estuda pouco a Guerra dos Trinta Anos, talvez seja interessante, ainda uma oportunidade de falar, porque realmente é importante. Normalmente, se estuda mais a Guerra dos Trinta Anos, sob o ponto de vista da diplomacia, né? Mas é importante saber. Bom, agora, fazendo esse contexto aí mais geral, vamos chegar mais agora no particular. Nós só podemos falar em Espanha, depois da unificação, que foi feita pelo casamento entre Isabel de Castela e o Fernão de Aragão, né? Até então. Bom, a origem da Espanha vem na Guerra da Reconquista, tem uma aula minha ainda no canal da Monfort sobre a Reconquista, quem tiver interesse está lá. E aí, quando houve o casamento da Isabel de Castela com o Fernão de Aragão... No canal medieval também tem, né? Se não me engano. Também tem. Aliás, é meu amigo lá, o Ivando, grande pessoa, e faz um trabalho muito bom. E... Então, aí houve o casamento entre eles. Antes havia Castela e havia o Aragão. Eram dois reinos separados. Aí, com o casamento, nós tivemos propriamente a formação da Espanha. Então, aí já não daria mais pra falar só de Castela e Aragão. Mas, sim, já se pode falar de Espanha. O que a Espanha vai se tornar uma maior potência do mundo, né? Se deve... É muito a Isabel de Castela, Isabel Católica. Sem dúvida nenhuma, ela era um colosso de pessoa. A corte dela, moralmente, era muito melhor que as outras cortes europeias. Ela corrigiu vários problemas na Espanha. Ela lançou as bases pra Espanha ser uma grande potência. E ela fez um bom casamento. Infelizmente, o Fernando de Aragão não era tão boa pessoa, né? Tinha amantes, etc. Eles tiveram uma filha chamada Joana, que depois vai ficar louca. E essa Joana casou com o Felipe o Belo, também chamado de Felipe de Habsburgo. E aí, então, ele era de outra família, né? Então, era de uma família, então, não ibérica. Era muito comum os casamentos entre portugueses e espanhóis, né? Nessa época, o Felipe II, a mãe, era portuguesa e tal. Na corte da Isabel de Castela, também se falava português, também. Mas aí vem, então, o sangue... O sangue Habsburgo. E aí, por isso que vai gerar a dinastia dos Habsburgos na Espanha. Vai gerar depois o filho entre o Felipe de Habsburgo e a Joana, que depois vai ser chamada Joana Louca, né? Porque ela enlouqueceu. Aí vai nascer Carlos I ou Carlos V, na visão do Império. Só concluir aí do Felipe o Belo, né? Teve dois Felipe o Belo, né? Teve um da Idade Média, francês. E aí teve esse Felipe de Habsburgo. É, com o Felipe I da Espanha, também, né? Conhecido como Felipe I da Espanha, Felipe o Belo ou Felipe de Habsburgo. A Joana Louca enlouqueceu, ele governou pouco porque ele morreu cedo, né? Ele acabou morrendo cedo. Então, ele não governou muito. Então, a Joana Louca e o casamento dele, o filho, o Carlos V, né? Mais conhecido como Carlos V, que é Carlos I, nasceu lá na região do Império Sacro-Romano Germânico. Nasceu na Espanha, né? O Carlos V. E aí a Joana Louca enlouqueceu, foi internada numa torre. Aliás, tem um compilado de músicas, né? Atribuídos que ela ouvia, né? Porque ela gostava muito de músicas. Ela ouvia. E aí fizeram um compilado, com uma certa base de história, chamado Músicas de Joana Louca. Essas músicas são muito bonitas. Quem tiver a oportunidade de pesquisar lá no YouTube, tem um conjunto canadense chamado La Nef. Nef é E-N-E-F, né? E ele tem um disco chamado Músicas para Joana Louca. São músicas muito bonitas. Então, aí fica... A loucura dela não impediu de ter bom gosto musical, né? É, pois é. Então, aí o Felipe II, então... É, já abreviando, né? Ele foi, então, eleito o imperador do Império Sacro-Romano-Germano, que ao mesmo tempo o rei da Espanha. Com ele, então, a Espanha se tornou a maior potência do mundo. Ele não tinha como não ser. Já que aliou a força do Império com a Espanha, né? O Império Sacro-Romano-Germano reunia grosso modo, onde hoje a Alemanha, Países Baixos, Áustria e algumas regiões ali da Itália. Ou seja, dominava todo o centro da Europa. Era um império altamente fragmentado, com mais de 300 estados, com vários níveis de soberania. Uma beleza, a história do Império Sacro-Romano-Germânico, que também tem que ser contado algum dia, mas aí vale para... Que é uma beleza da história. O Império Sacro-Romano-Germano foi destruído pelo... Solvido pelo Napoleão, né? Napoleão foi uma desgraça para a Europa e tudo. E aí também cabe a ele a desonra de ter dissolvido o Império Sacro-Romano-Germano. Para a humanidade em geral, dicas de passagem. É. Durante o Império dos Carosquintos, se consolidou aqui o poder na América. A América tinha sido descoberta, né? O termo descoberta, é claro que é impreciso, né? Mas eu não vou entrar nessas minuças. Então, no tempo da Isabel de Castela, em 1492, o Cristóvão Colombo veio para a América, né? Descobriu a América, entre aspas. E aí começou a colonização espanhola. Durante o Carlos Quintos, a colonização se consolidou, né? Então, além de vastas porções na Europa, o Império Espanhol, na mão de Carlos Quintos, ainda tinha possessões na América, né? Carlos Quintos passou a maior parte da vida dele longe da Espanha. Os assuntos do Império Sacro-Romano-Germânico eram sempre mais urgentes, mais difíceis de solucionar do que na Espanha. Na Espanha, então, era administrada por regentes, né? E aí, quando o Felipe II começou a crescer, ele acabou assumindo, aos poucos, o comando da Espanha. E ali sempre teve guerra, né? O Carlos Quintos pegou justamente o tempo do Lutero. Houve já muitas guerras entre protestantes, católicos, guerra entre estados papais, França e Espanha. Nessa época, a guerra entre França e Espanha estava bem intensa, né? Eles ficaram, a Espanha e a França ficaram em guerra durante 60 anos. E é interessante que na Idade Média eles eram aliados, né? Na Guerra dos Cem Anos, Castela era aliada à França. E aí, com o crescimento da Espanha e outros horizontes, aí acabou tendo essa rixa forte, essas guerras entre França e Espanha. Que teve um ponto culminante, quando o Carlos Quinto conseguiu capturar, ou melhor, um general do Carlos Quinto, conseguiu capturar o rei da França. Foi um ponto alto para a Espanha e um ponto baixo na história da França. Já que o Francisco I, rei da França, foi capturado pelos espanhóis. Um dado realmente impressionante. E um dado que mostra a força da Espanha. A Espanha, então, se tornou não só a maior potência do mundo em extensão territorial, mas também militarmente. Porque foi desenvolvido os terços, né? Os terços. Era a elite do exército espanhol, que lutavam bravamente, com boas técnicas militares, e durante muito tempo não perdiam, né? As vitórias dos terços eram simplesmente espetaculares, essas vitórias. Então, Podemos dizer que, fazendo uma analogia, né? Tipo, a Espanha, para a época, era mais poderosa do que os Estados Unidos, atualmente? Ah, é muito difícil falar isso, né? Porque são tempos muito diferentes, não tinha tecnologia, né? Os Estados Unidos varcam as coisas por causa do dinheiro, os espanhóis fizeram uma grande expansão, uma conquista espiritual na América, é muito difícil fazer um paralelo assim, né? Lógico que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de magnanimidade, o Império Espanhol foi muito melhor que os Estados Unidos. Não dá nem para contar. Praticamente insuperável, né? Praticamente insuperável, né? Foi superável em área, em população, pela Inglaterra, né? No século XIX. Uma expansão evangelizadora, né? Bem diferente, bem diferente das colônias inglesas em geral, né? Bem diferente da expansão econômica do Estado Unido. Então, outros tempos. Então, o Carlos V, então, fez guerras incontáveis, né? Aí, por que me perguntar, bom, de onde sai tanto dinheiro para puxar essas guerras? Esse era um grande problema que atormentou a Espanha durante todo o reinado do Felipe II e do Carlos V, porque a guerra custa caro, não tem jeito. E tinha que ter financiamento também. Aí entra o FIGAR, que chegou a ser o homem mais rico do mundo, né? Porque era um banqueiro e fazia financiamento para todo o que financiou. Papa, financiou o Carlos V, financiou o Felipe II. Esse dinheiro normalmente era pago com recursos próprios da Espanha, mas também com a prata que vinha da América também, né? Sobre o Jacob e FIGAR, né? Eu li, já em alguns lugares, que ele não só era o homem mais rico do mundo da época, como ele é o homem mais rico de todos os tempos. De todos os tempos, exatamente. Eu também ouvi isso. É que é muito difícil também fazer essa análise. Quem nos disse que teria sido o Mansa Musa, que viveu na Moritânia, um incrível que pareça. E dizer que ele era tão rico que quando ele chegou no Mansa Musa, né? Quando ele chegou na Arábia e no Egito, ele carregava tanto ouro com ele e dava tanto ouro para as pessoas que ele encontrava, o preço do ouro caiu só por causa dessa viagem que ele fez no Egito e na Arábia. Tanto ouro que ele fez circular. O preço do ouro despencou nesse local. É muito difícil fazer a equivalência de riqueza entre outros. Mas o FIG, é claro, está na lista dos mais ricos de toda a história. Sem dúvida nenhuma. O que eu vi é o que fizeram com relação à fortuna dele em Florins. Ele tinha, parece que, 2 milhões e 800 e tanto, que daria mais de 480 bilhões de dólares. se não tinha convertido em hoje. Isso é muito dinheiro. Realmente ele controlou as finanças do mundo, né? Que não sou... É, todo mundo. Ah, inclusive o Carlos V arrendou para ele, durante um tempo, para ele e para o sócio dele, que eu esqueci o nome, eu começo com W, uma parte da Venezuela, né? A parte da Venezuela foi arrendada para esses banqueiros, né? Como um modo de pagar empréstimo e tal. Parece que eles tiveram muito prejuízo aí na Venezuela. Eles não encontraram nada de lucro e depois a Venezuela voltou para a coroa espanhola. Tinha como desfrutar petróleo na época, né? Se ele tivesse petróleo na... Se ele tivesse petróleo na... Se fosse o tempo do petróleo, ele sim estaria mais rico ainda. Ele viveu na época errada, o Figue, né? Nossa, se vivesse na época do petróleo... Bem lembrado. E a Espanha sempre... Uma característica da Espanha tem sempre as vitórias em campo... As batalhas, tem que ver. Quer quando perde, quer quando ganha. É difícil um país ganhar da Espanha em beleza nas batalhas, né? Desde Covadonga até Krasnibor, que foi uma batalha na... Foi a resistência no cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial. Os espanhóis sempre deram exemplos de bravura, né? E durante o apogeu da Espanha como potência do mundo, tem batalhas esplêndibas. Pávia, Sankantan... É... O Milagro Dempel, lá na Holanda. É uma atrás da outra. São incríveis. O Croá... Nossa, são uma atrás da outra. Aqui na América, na Filipina... São vitórias assim, simplesmente... É... Inacreditáveis. Algumas delas eu conto lá no meu canal... Marcelo Andrade Stories News. Conto lá do... De uma guerra que eles tiveram com os japoneses... Conto do... Dos últimos de Filipinas. Depois, mais pra frente, ainda vou gravar a outra. Professor, sobre o Milagro Dempel... É... Eu lembrei daquela pintura, né? Maravilhosa, inclusive, de um pintor moderno. Viva, inclusive, do Ferra Dalmau. Isso. É uma pintura muito... Muito bem feita. Muito bonita. Nem parece que é pintura do século XXI. Nem parece. Parece que... De séculos atrás. Um outro dado é que a corte na Espanha... Isso já era o hábito da Isabel de Castela... Era itinerante. Embora a capital de Iúria da Espanha tenha sido Toledo... Depois, só com o Felipe II, passou pra Madri... A corte era itinerante. Então, de modo que o Felipe II nasceu em Valadolid... Em 21 de maio de 1527... A esposa do Carlos V era portuguesa. Era Isabel de Portugal. Irmã do reino. E aí, durante o... O Felipe II, então, conviveu... Com portuguesas na corte da mãe. Ele foi educado em um ambiente que fazia muita menção a Portugal. Sempre foi educado com tutores, né? O pai sempre estava ausente e viajando. E ele perdeu a mãe com 12 anos. Perdeu a mãe com 12 anos de idade. Quando a mãe dele morreu, né? A Isabel de Portugal... O Carlos V ficou muito abalado, né? Ficou muito triste mesmo. Ele gostava muito da esposa. Embora ele também tenha tido amantes. Ele ficou muito triste com a morte da esposa. Um dos filhos... É, naturais do Carlos... O filho natural do Carlos V mais famoso... É o João de Austria, né? Depois nós vamos comentar mais pra frente. Então, o Felipe II teve aquela educação clássica, né? De um pai que é militar. Ou de um pai que viaja muito. Que a educação vai ficar intelectual na mão de tutores. E que quando a mãe... Depois que a mãe morreu... Ele só vai ficar, então, conviver com esses... Esses... Instrutores aí, designados pelo pai. Ele... A educação na época era... Era aquela educação que se ensinava, né? Ligada ao trívio, quadrívio. Com muita ênfase no latim. Só que nessa época já houve mesmo... Bom, em todas as cores... A introdução de livros de humanistas, né? Então, lá na Espanha ficou muito popular... Os livros de Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Um dado é que o Felipe II não era lá muito ligado nos estudos. Ele gostava mais... De... De artes da guerra. Ele gostava muito de... Cavalgar. Fazer ajustas, né? As guerras simuladas, etc. Durante a vida, ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele ouvi... Ele entendia bastante o italiano, né? Ele ouvia... O italiano entendia tudo. O francês e o português. Mas ele só conseguia se expressar em duas línguas. Bem, né? Espanhol e latim. Então, era muito comum... É... Nas viagens, na língua... Na língua mais popular... A diplomática eram duas, né? O latim e depois o francês. O francês vai se consolidar como língua da diplomacia... É... Justamente depois da fase de Vespalha, né? Até então, a língua número um da diplomacia... Era o latim. Então, às vezes, se fazia uma pergunta pro Felipe II em italiano... Ele respondia em latim. Se fazia em francês... Ele respondia em latim. E... Com quem falasse espanhol, né? Aí ele sempre conversava com espanhol. Era a língua que ele gostava de falar sempre no dia a dia. É... Documentos ele sabia ler nesses idiomas, né? Francês. É... Italiano. Matinho, obviamente. Mas ele sempre preferia o espanhol. Já como o príncipe é erudeiro, né? Ele... Ele jurou os fueros. E aí que vem uma coisa bonita da tradição espanhola. O que são os fueros? Os fueros são leis locais. Costumes locais, né? Que foram consolidados ao longo da Idade Média. Ao longo da Reconquista. Então, quando nós tivemos a Reconquista, começaram em 722. E os ibéricos, né? Não dá pra falar Espanha ainda, né? Os ibéricos reconquistaram toda a Península Ibérica. O que fazer com esses territórios conquistados? Que leis que eles iam ter? Essas leis que foram consolidadas ao longo do século são chamadas de fueros. De modo que determinada região da Espanha tinha um determinado costume. Tinha uma determinada lei. Outra região, uma outra lei. Às vezes uma cidade com também outra lei. Outros direitos. E, então, é um todo. A Espanha não era uniforme. Isso era típico da Idade Média, né? Que não era... A gente tem uma visão errada de leis, por causa do liberalismo. Que dado um país, todo país tem a mesma lei, o mesmo costume, tudo igual. Não. Na Idade Média, havia o conceito do local, do regional e do nacional. Conceito hoje que já é essa tríplice estrutura. Já não tem mais, né? Ou melhor, tem, claro. Ainda tem. Mas se perdeu muito essa força, né? Quer dizer, o que eu mais admiro na Europa, né? Nesse período antigamente, é a diversidade cultural que tinha, né? Porque parece que quando sai de uma cidade e vai para outra, parece que vai... É quase como se você saísse de um país para o outro, né? Passa essa impressão? E mudava tudo. Podia mudar peso e medida. A França tinha quatro pesos e medidas. Na Idade Média, todo mundo se dava bem com isso. Porque é próprio do ser humano. O ser humano é a desigualdade, não é a igualdade. A desigualdade é uma coisa só de substância, em essência, né? Mas são diferentes nos acidentes. Então, se eles são diferentes nos acidentes, há políticas diferentes. E o homem, eu não lembro que exemplo ele usou. Mas ele usou dois exemplos de uma cidade grega, né? Duas cidades gregas. Ele falou que se cercasse, acho que foi a política que ele disse isso, que se fizesse cercar com muralha em arbítrio. Por isso que os formigueiros são todos iguais, em qualquer país do mundo. Muito bem observado. Gostei muito da sua observação. Perfeito. É isso mesmo. Você vê nos formigueiros, nas abelhas, é tudo igual. Verdade. Tem toda a razão de observar. E Aristóteles fez uma definição espetacular, né? Definiu a sociedade como formada por sociedades menores. A sociedade não é formada por indivíduos. A sociedade é formada por sociedades menores. Essa era a concepção grega, concepção medieval e católica. Na cidade grega havia, então, essa estrutura de família, frátria, tribo, até chegar na cidade. A estrutura medieval era análogo a este. O barão, o conde, o duque, até chegar ao rei. Então, nós havíamos estruturas descentralizadas, regionais, com suas leis e costumes. Isso é muito bonito. E o que que traduz isso em miúdos? Traduz isso em miúdos que o rei tinha pouco poder. Já que esses costumes eram muito arraigados em todas as regiões da Europa Católica, isso significava que o rei pouco mandava. E é verdade. Os reis medievais pouco mandavam. Eles mandavam mais em questão de guerra, em questões de direitos de família. Se a gente pegar, por exemplo, a França. Mas em questões de impostos, sempre foi um problema enorme. Pedir para aumentar imposto, porque o costume impedia isso. O Felipe II vai ter muito problema em que aumentar a arrecadação. Ele só conseguia aumentar a arrecadação somente em Castelo. Em Aragão ele não conseguia, porque violava os costumes locais. Violava os fueiros. Se havia alguma disposição do rei contra os fueiros, normalmente essas populações resistiam. Eram chamadas legislações contra fueiros. Então havia certa resistência. Se algum rei quisesse fazer alguma coisa contra a tradição, eles resistiam. Então, era muito, muito diferente. Hoje você vê um congresso e um presidente, eles podem fazer tudo. Aumenta o imposto, tira os nossos bens, muda a moeda, faz o que eles quiserem. Em qualquer lugar do mundo eles são capazes de fazer tudo o que quiserem. Na Idade Média e começo da Idade Moderna, no tempo do Felipe II, por exemplo, eles tinham pouco poder. Não podiam mudar a moeda, não podiam aumentar imposto em vários locais, não podiam alterar os costumes. Então, o que o rei tinha poder na Idade Média e começo da Idade Média? Convocar guerra. Era a única coisa. Era a única coisa que ele tinha. Não é esse despotismo que o pessoal da modernidade pintam, né? Pinta aí. Claro, não tem nada a ver. O rei, o rei, mesmo no tempo do Luís XIV, o rei absolutista por Antônio Maser, ele tinha muito menos poder hoje que o presidente da França, o Macron, tem muito mais poder do que o Luís XIV, sem dúvida nenhuma. Porque os costumes impediam. Quando é que mudou a Revolução Francesa? A Revolução Francesa destruiu, com consequência, com o Napoleão e o maldito código napoleônico, foi com isso que destruiu os costumes. Então, o século XIX foi o século que aboliu os fueiros na Espanha, que aboliu as leis antigas na França, que aboliu as corporações de ofício na Áustria, etc. Então, o século XIX acabou com todas as tradições medievais que havia na Europa, né? Então, quando eu falar em fueiros, são as leis locais, que são por costume, não são escritas, né? Quer dizer, algumas são escritas. Mas é que a força da lei não está baseada no papel. A força da lei, primeiro, a origem do direito e na razão, na vontade. Conforme já tinham compreendido os gregos. Depois, se uma lei pode se consolidar pelo papel ou pelos costumes. Antigamente, pelos costumes, era muito mais sólida uma lei do que pelo papel. Se houvesse conflito entre papel e costume, ganhava o costume. Inclusive, é uma questão da suma teológica também. Como dizem, papel aceita qualquer coisa. Então, por que ficou coisa de papel? Isso é uma influência protestante. É protestante por causa da... O protestante só é só a escritura. Eles não acreditam na tradição apostólica. Vão aplicar essa visão na lei civil. Só não pode ter costume. Só pode ter a lei escrita, entendeu? Então, só a escritura adotada no mundo civil vai gerar a constituição e as leis escritas. É a mesma lógica. Na realidade, isso aí é uma protestantização do direito. Tanto que, antigamente... Ah, mas não havia lei escrita? Havia, mas era uma lei escrita que era submetida aos costumes. Se ela fosse na Espanha contra foeiros, ela não era obedecida. Então, e o que é essa história aí de jurar foeiros? Isso é uma coisa bem bonita. Os reis, na Idade Média, na Espanha, ele era, por exemplo, então, ele se tornou rei. Morreu o pai dele, que era rei, se tornou rei. Então, ele vai mandar, agora não. Ele tem que fazer uma viagem na Espanha, em vários locais da Espanha, jurar os foeiros. O que significa isso? Jurar que vai respeitar as tradições locais, os costumes locais, não vai impor nenhuma novidade, e vai reafirmar que ele vai ter dois direitos, basicamente. Recrutar homens para as guerras e recolher o imposto previsto pelos costumes. Então, havia vários locais na Espanha, que eram locais de juramento. O mais famoso dele, que durou mais, era no País Basco. No País Basco, o lugar onde o rei jurava era chamado de Ruradero. Então, os reis iam lá no País Basco, iam no Aragão, iam na Galícia, iam em Salamanca, iam em Sevilha, juraram os foeiros. E no País Basco, o nome que se dava nesse local era Ruradero. Enquanto Pris perdeu, a mando do pai, claro, o Felipe II, então, jurou os foeiros. E era assim mesmo, era jurado mesmo, e assistido e tal. No País Basco, era que a formação era mais solene, e se jurava num lugar do País Basco, chamado Guernica, do lado de um carvalho, o rei ia lá em Guernica, do lado do carvalho, e jurava os foeiros lá. Então, era o Ruradero do Carvalho, em Guernica. Ele que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Então, aí o pai dele, o Carlos V, resolveu arranjar um casamento pra ele. Como o Carlos V era esposo, tinha como esposo uma portuguesa, via com bons olhos, casamento com os portugueses, então ele quis que o Felipe II casasse com uma portuguesa. E assim foi feito. O Felipe II casou-se então com Dona Maria, filha de Dom João III. Mas, ela deu um filho pra ele, mas ela faleceu dois anos depois. Ele casou com 16 anos. E aí, ela faleceu dois anos depois. Ou seja, com 18 anos, o Felipe II era viúvo e pai. As coisas na época eram meio diferentes de hoje. A primeira comunhão do Felipe II, se de curiosidade, foi só com 14 anos. Antigamente, nisso, uma das raras coisas que melhorou, né, nos últimos tempos, foi uma comunhão mais precoce. São Pio X recomendava comunhão já com 7 anos de idade. Ou quando chegasse a dar a razão, mais ou menos 7 anos. Mas, antigamente, se comungava mais tarde. Isso aqui é uma das raras coisas que melhorou, que era fazer uma primeira comunhão mais cedo. Outra coisa que mudou muito é que, antigamente, a comunhão, a missa diária, não. Eu, o Felipe II, ia na missa diária. Mas, comunhão, não se fazia diariamente, para muita gente. Menos para pessoas devotas. Claro, para o padre, não. Mas, tinha muito padre que não rezava. Inicia tudo disso. Aí, também, mudou. Também, se rezava mais espaçadamente. O Felipe II, se comungava quatro vezes por ano. Isso, mais ou menos, era a regra. Isso, comungava quatro vezes por ano? Por ano. É estranho, né, isso. Mas, era caso de padre ser ordenado e só rezar a primeira missa um ano depois. Eram hábitos, para nós, muito estranhos. Mas, era o primeiro ano da época. Mesmo religiosa e clausura, comungava um pouco, né? É. Comungava um bem menos. Comunhão diária, acho que nem tinha. Eu falei, mas acho que eu me equivoquei. Acho que não devia ter comunhão diária. Os padres não eram obrigados a rezar a missa diária também. E, eram outros hábitos, né? Nessa época, a missa... Como é que era a missa? A missa também era regional, também. Não havia ritos. Na Europa, seria muito parecido com a nossa missa tridentina, né? Mas, eram regionais. E essa mudança e uniformização do rito só aconteceu na época do São Pio V, em decorrência do Conselho de Trento, que aí houve uma unificação. E aí, a maioria dos ritos regionais foram suprimidos, com exceção de alguns. Com exceção do rito Bracarense, de Portugal, o rito Mossargo, de Toledo. Os que têm mais de 200 anos na época, né? Ou seja, os anteriores, 1370, já que foi 1570. Então, aí teve a unificação dessas missas depois. Então, só para... Os hábitos eram todos diferentes, né? Em outros tempos, é difícil para nós imaginávamos um tempo sem tecnologia. Um tempo que as comunicações eram difíceis, se nevasse, as comunicações se interrompiam, as pessoas tinham que fazer abastecimento de comida, já antevendo nevascas. Senão, a pessoa ia passar fome. Esse momento ficava isolado. Então, as rotas eram diferentes. Outro dado curioso que a gente às vezes esquece para pensar, como é que funcionava a polícia naquela época? Pois bem, na Idade Média não havia polícia, né? O que havia era que as pessoas andavam armadas. Então, havia a autodefesa. A estrutura de polícia, curioso, surgiu na Espanha, também. Surgiu em decorrência do caminho de Santiago de Compostela. Por quê? As pessoas, então, tinham a autodefesa, para se defender de bandidos. E nos locais onde era próximo, de cidade, ou próximo de castelo de nobres, os nobres faziam sua vigilância naquele local. Que era do interesse do nobre manter a sua vizinhança segura. Mas depois que se afastasse, aí já não tinha mais. Era por próprio conto e risco de quem andasse. Quem andasse numa estrada na Idade Média tinha que andar armado. Podia sofrer uma emboscada de bandidos e ter que se defender. O conceito de polícia, moderno, claro, começou a surgir em decorrência do caminho de Santiago de Compostela. Era um caminho que as pessoas faziam muito, né? Virou o terceiro, o chamado terceiro caminho da cristandade, né? O primeiro de Jerusalém, o segundo de Roma, o terceiro de Santiago. E aí, como iam muitos peregrinos, começou a atrair também muito bandidos. Então, aí os nobres locais resolveram se reunir e fazer uma... fazer o que se chamou hoje de polícia. Montar um corpo de gente armada para proteger os peregrinos. Então, está aí a origem da polícia moderna que surgiu na Espanha. Então, nós temos dificuldade com essas coisas de comunicação. Era tudo muito mais difícil de viagem e tudo, né? Portanto, a gente nunca perder essa coisa de vista. Bom, com a morte da esposa, começou-se, então, a estudar um novo casamento para o Felipe II. E aí se pensou na Inglaterra. E o Felipe II casou-se com Maria Tudor, rainha inglesa, em 1554. E é um dado impressionante. O Felipe II, ele vai ter uma vida muito tribulada, uma vida muito intensa, né? E uma das coisas do dado da biografia impressionante é que ele foi rei consorte da Inglaterra. Ele casou com a Maria Tudor, casou em Londres. Ficou 14 meses lá, né? Só que a exigência que foi feita foi que ele não poderia se miscuir nos assuntos ingleses, né? Tinha que deixar para os ingleses tomarem conta. Ele poderia, então, pedir homens para a guerra. De fato, ele conseguiu, numa campanha militar contra a França, que é eterna, era, então, grande inimiga da Espanha, para combater os franceses. Mas o poder do Felipe II lá na Inglaterra, tirando requisitar homens para a guerra, era mais honorífico que irreal, né? Por exigência do contrato de casamento. Infelizmente, eles não tiveram filhos, né? Não, não tiveram filhos e ela morreu logo depois. Ela morreu quatro anos depois do casamento. Ele ficou viúvo pela segunda vez, o Felipe II. E aí, nessa época, ele tinha 30... 31 anos, né? Ou então, já viúvo duas vezes. Um dano interessante para lembrar aqui é que foi a Maria Tudor que mandou o Thomas Kramer para a fogueira, né? Só para deixar registrado. Ali, a Inglaterra não estava com... Apesar do bandido assassino criminoso, o Henrique VIII, ter introduzido o protestantismo na Inglaterra, o protestantismo na Inglaterra só vai vingar com Isabel I. Até então, não se tinha... Não se tinha sabido, ah, a Inglaterra vai virar protestante. Não, ninguém sabia. Estava lá numa disputa, estava em guerra. Guerra interna, né? Entre eles, guerra religiosa interna. Muita gente achava que não, o catolicismo poderia vencer na Inglaterra. Mas não. Ele só foi consolidado mesmo com Isabel I. É... E na época do Henrique VIII, o... Na época do Henrique VIII, a situação da Igreja Aquilicana era um tanto análoga com relação aos ortodoxos da Europa Oriental, né? Não. Eles não têm tradição apostólica, não. Ah, tem esse, tem esse. Bem, os ortodoxos, eles têm tradição apostólica. O que significa isso? Significa que eles são... Ah, eles são os urbadores, né? É, mas se, por exemplo, em extremis, nós podemos receber confissão, receber extremoção e confessar com o padre ortodoxo. Já os anglicanos, não, eles não têm tradição apostólica. Isso aí já não é... Não existe. Inexiste, né? É padre anglicano na visão católica. Ah, sim, sim. Eu queria dizer que, tipo assim, na época eles tinham padres e bispos vários, né? Só que depois que... Ah, não, ah, sim. Agora que a gente viu o que você falou, claro. Ele tinha sido ordenado católico, se pervertendo no anglicanismo, então ele continuava sendo pato católico, herege, mas era. Aí tem razão, tem toda razão. Depois de um tempo que perdeu a tradição. É, aí... Ou seja, agora tem um monte... Agora é um bando de leigo vestindo batina, né? Isso. O Carlos V morreu em 1554. Ele deixou um testamento até bonito pro filho, falando pra ele defender a fé, corrigir as heresias, apoiar a inquisição. O Carlos V teve uma vida contraditória, né? O pessoal com a mansa, mesmo tempo encostado da esposa. Protegeu a fé, só por um certo sentido, mas deixou a expansão do protestantismo no Império Sacro-Romano Germânico. Na realidade foi um... É, uma... Um reinado contraditório. Se em algum local ele combateu a heresia, o outro ele deixou. Isso aí também vai acontecer com o Felipe II, também. E o Carlos V também ele fez as chamadas leis novas de proteção aos índios na América. Agora eu acho que o que marcou negativamente o Carlos V foi o saque a Roma, né? Já que nas eternas disputas contra a França, contra os Estados Pontifícios, ele ordenou o saque a Roma, né? E aí foi um desastre. Mas aí no final da vida ele se arrependeu de todos os erros, ele morreu muito bem, o Carlos V. Os três morreram bem. Carlos V, Felipe II e Felipe III, os três são exemplos de boa morte. Impressionante. O pai, o filho e o neto. Curioso foi um conselho que o Carlos V deu para o filho. Tinha dois grandes conselheiros na cor do Carlos V. Um cardeal, sempre tinha cardeal, né? O cardeal Talavera e o Francisco Loscobos. E o Carlos V falou para o Felipe II não confiar em nenhum dos dois. Ouviu os dois, mas ele mesmo decidiu. O Felipe II durante toda a vida, ele que mandava mesmo. Ele não deixou para ministro mandar. Os chamados Balidos, né? Já o filho dele vai deixar o Balido, né? O Duque de Alba mandar. Mas o... Não, o Duque de Lerma, perdão. O Duque de Lerma mandar. Mas o Felipe II não, ele mesmo que mandava. Ele ouviu os conselheiros, mas quem decidia era ele. Ele ficou conhecido como o rei do papel. E como ele gostava de papel, estudar todos os documentos, escrever, mandar por escrito, ele ficou conhecido como o rei do papel. Aí então, com o... Ele foi assumindo aos poucos, né? Ele jurou os foros, conforme eu falei. O primeiro título de rei dele, ainda com o Carlos V vivo, foi o rei de Nápoles, né? Então ele já era rei de Nápoles. Aí com a morte do Carlos V, ele assumiu aí todos os títulos. Então, quando o Carlos V morreu, ele ainda estava casado com a Maria Tudor. Ele era rei da Espanha, Felipe II. Rei da Espanha, rei consorte da Inglaterra, e controlava boa parte da América, era rei da Holanda, do Franco Condado e metade da Itália. Ou seja, ele era o mais poderoso do mundo. Aí uma pergunta que se faz. O Carlos V foi imperador do Império Sacro-Romano-Germânico. Por que o filho não foi? Então, o Império Sacro-Romano-Germânico não passa de pai pra filho. É uma monarquia eletiva. Teoricamente, aí nós tínhamos três monarquias eletivas. Não, tinha mais monarquias eletivas. Exemplo de monarquia eletiva. O Império Visigótico, que foi destruído na evasão dos mouros, era uma monarquia eletiva. O Império Sacro-Romano-Germânico é uma monarquia eletiva. A Polônia era uma monarquia eletiva. Algo que a gente esquece de pensar, mas o papado, né? É uma monarquia eletiva também. Nós temos dois tipos de monarquia, a eletiva e a hereditária. Nas monarquias eletivas, sempre dá alguma confusão. Por quê? Sempre tem alguma pressão de alguma potência externa pra pressionar pra um lado. Já que a eletiva, vão pressionar pra eleger algum rei ou imperador que seja a nosso favor. Então, quando teve a eleição do Carlos V, o Francisco I, que era o grande inimigo dele, francês, quis comprar... O Carlos V também comprou a eleição. Isso era lícito na época, era uma coisa meio absurda, mas era lícito oferecer benesses financeiras pra conseguir a eleição de imperador no Império Sacro-Romano-Germânico. O Francisco I foi candidato, mas o Carlos V acabou vencendo na disputa do Francisco I. Era eletivo. Aí aconteceu o seguinte, o Carlos V ficou com... O Carlos V ficou com muito prestígio. E ele quis influenciar a decisão do futuro imperador. Ele tentou se discutir o filho dele, mas os nobres alemães não queriam ter mais um espanhol. Então, ele acabou indicando, e foi aceito pelos outros nobres alemães, o irmão dele, Maximiliano. Então, o irmão do Carlos V, sucedeu o Império. Sucedeu a Carlos V, então, imperador do Império Sacro-Romano-Germânico, que era o tio, então, do Felipe II. Então, o Felipe II não foi imperador, foi o primeiro que era eletivo, segundo que houve o veto dos nobres, dos príncipes eleitores alemães. Era, porque ele era 300 estados, imagina só, nem todo estado tinha poder de eleição. Era uma coisa bem complexa, na época, ser imperador no Império Sacro-Romano-Germânico. Já tinha sido um castelhano, imperador do Império, só que era foi de Iuri. O primeiro que foi de Iuri, de fato e único, foi o Carlos V. Então, aí o Império passou para o Maximiliano. Porém, o direito próprio, o Carlos V, o Felipe II herdou de Carlos V, além da Espanha, os Países Baixos, que vai dar um monte de trabalho, e partes da Itália. Então, os Países Baixos, onde está a Holanda, pertenceu, então, à Espanha. Aí, então, nesse momento aí, de pós-morte, o Carlos V, o grande problema do Felipe II é as guerras com a França. E a França fez uma aliança com os Estados Papais. Os Estados Papais tinham dois partidos, que vai acompanhar durante mais de 100. Tinha o chamado Partido Francesco e o Partido Espanhol. Então, às vezes, elegeu um Papa pró-França, um Papa pró-Espanha, mesmo que não elegesse um que fosse outro, havia pressões de cardeais para se ligar com a Espanha e havia pressões de cardeais para se ligar com a França. E aí, houve uma aliança entre França e Estados Papais contra a Espanha. E a Espanha venceu, e a batalha desse dia foi em Saint-Cantin. Às vezes, em português, se fala Saint-Quintin. Foi a única batalha que o Felipe II presenciou, né? Então, ele acabou comandando a batalha, um pouco longe da cena de guerra, claro, mas ele comandou, disse que ficou muito impressionado, né, com as mortes e nunca mais foi para um campo de batalha. E aí, nessa batalha, a Espanha venceu, né? O Felipe II também invadiu o Estado do Pontifício, só que não saqueou o Romero ao pai, venceu. E aí, conseguiu impor uma paz, que não ia durar muito tempo, favorável a ele. E aí, nessa paz, se acordou que ele também iria casar com uma Francesa. E aí, ele casou. Foi a terceira esposa dele, Isabel de Valois, filho de Henrique II da França, após o Tratado de Paz. Só que, adivinha o que aconteceu com a terceira mulher? Também morreu. E ele ficou três, pela terceira vez, viúva. Ele vai ficar quatro vezes viúva. Impressionante. E essa paz aí ia durar pouco. E ainda com pouca idade, né? É, ele tinha, quando a esposa francesa faleceu, ele tinha 40 anos, né? 41. É, nessa época, mais ou menos, o que aconteceu? A Igreja Católica se reuniu em Trento, fez o concílio mais importante da história, foi o concílio de Trento. Fiz importantes mudanças, dentro da estrutura organizacional da Igreja, visando, não somente o combate ao protestantismo, como também se fortalecer internamente. Essas exposições de Trento, mudaram muito as igrejas locais, né? Houve muitas resistências, em vários locais, querendo resistir a essas determinações de Trento, porque ela mudou muita coisa. Mudou bastante coisa. Mudou a estrutura de seminário, mudou a missa, mudou muita coisa. Ou seja, alguns locais ficaram reticentes. O primeiro lugar, o primeiro rei, que aceitou as exposições de Trento, e fez colocar no seu território elas, foi o Felipe II. Isso foi um grande lado da vida dele. Então, foi o primeiro rei a colocar em prática as exposições do concílio de Trento. Lembra que na Espanha tinha a Inquisição. Na Inquisição espanha não tem nada de ter aquela fúria que fala, tudo mentira, isso aí faz parte da lenda negra. O que é a lenda negra? Foi um conjunto de mentiras criadas por protestantes para diminuir a Espanha, a lenda negra. Acho que o número um da lenda negra é o próprio Felipe II. Feito um monte de mentiras em cima dele. E a coisa mais famosa da lenda negra é a Inquisição espanhola. Que na realidade não tem nada de... do que fala, que teria matado milhões, não tem nada. As pessoas preferiam ser julgadas pela Inquisição espanhola Invenção, os abusos, né? Lógico que teve condenação à morte e tal, mas é todo aquele drama lá. Então, é engraçado que ninguém fala da Inquisição protestante, né? Da perseguição que os protestantes fizeram contra os católicos na Dinamarca, por exemplo, regiões da Alemanha... Bem mais brutal, né? O mais cruel foi na Dinamarca. A Dinamarca foi brutal. E por que ninguém comenta isso? Então, é sempre que a... A história é sempre tendenciosa. Sempre unilateral. Atacar a igreja e defender os inimigos da igreja. Essa que é a história que se conta. Em 1568, 69, talvez foi os dois anos mais difíceis da vida do Felipe II, porque ele enfrentou rebeliões dentro da Espanha, rebeliões na Itália, rebelião no País Basso, rebelião na América. Foi uma época aí difícil dele. E aí, com essa nova... Ele... Depois que ele tinha ficado viúvo da Maria Tudo, ele ficou com mania com a Inglaterra, né? Isso foi um lado negativo do Felipe II. O Felipe II ficou com obsessão com a Inglaterra. Ele quis casar com a Isabel I, aquela figura horrorosa, protestante, ligada à magia negra, ligada a John Dee, que foi um mago. Aliás, lamentavelmente, quando o Felipe II foi para a Inglaterra, o John Dee fez o horóscopo dele, né? Infelizmente, o Felipe II consultou o astrólogo. Ninguém é perfeito, né? É. E durante 20 anos, o Felipe II quis fazer lenço com a Inglaterra, mesmo quando ele não conseguiu casar com a Isabel, ele ficou obcecado com a Inglaterra. Ele fez um absurdo, né? Porque quando ficou claro que a Isabel I se tornou protestante, o Papa quis excomungá-la. O Felipe II fez pressão impedindo a excomunhão da Isabel I. Conseguiu atrasar um tempo, e o Papa acabou adiando por pressão espanhola, mas aí o Papa acabou não cedendo totalmente, e em 1570 saiu a excomunhão da Isabel I. E ali o Felipe II ficou furioso com essa excomunhão, que atrapalhava os planos dele. Era bem negativo, na verdade. Sim, essa excomunhão aí foi meramente jurídica, porque espiritualmente ela já foi excomungada a partir do momento que aderiu. Ah, sim, claro. É mais do ponto de vista político. E também, né, se não bastasse esses contratempos dele, ele teve um filho muito problemático, né, do primeiro casamento. O filho era meio problemas mentais, chegou a tramar contra o próprio pai, tentou o suicídio e acabou morrendo. E o Felipe II ficou muito triste, né, com esse todo o problema do filho dele. E essas contradições, né, tá vendo que é contradição. De certa forma, o Felipe II apoiou indiretamente o protestantismo na Inglaterra, mas fez um grande bem enorme no outro lugar do mundo. Aí, acho que não muito longe do Japão. Filipinas, né? E nas Filipinas... É, fica logo ao sul do Japão. É, então. Não é muito louro. Quantas horas já vem? Será que dá para as Filipinas, né? Acho que umas três ou quatro horas. Acho que é adaptado estando aqui de São Paulo para Recife, né? Sim, sim. Mais ou menos isso mesmo. Então, e aí nas Filipinas. As Filipinas tinha sido descoberta, né, por Fernão de Magalhães, um português a serviço da Espanha. Mas a colonização só começou no tempo do Felipe II, com Legaspe. E o Felipe II deu ordem expressa para Legaspe não fazer guerras contra os locais, difundir a fé e começar um processo de civilização. E foi feito. As Filipinas, o povo foi muito dócil para o catolicismo. Foi um dos locais onde o catolicismo, sim, arraizou mais solidamente, até hoje, né? E de modo pacífico. A história das Filipinas é exemplar. Pouca gente comenta sobre isso, né? Foi lá, os espanhóis chegaram, não fizeram guerras, converteram todo aquele povo, expulsaram os japoneses que abusavam deles, expulsaram os chineses, maometanos, e construíram uma civilização lá. Foi muito próspero. E aí, quando passou para a mão dos americanos em 1898, começou a entrar em decadência, que é outra coisa que também ninguém comenta. Sim, sim. E, infelizmente, apesar de ainda a Filipina ser oficialmente, né, o único país asiático de maioria católica, é aquele catolicismo modernista. É, mas aí já posso conseguir praticar no segundo, né? Tem dois lá que é maior e o outro é Timor, que era português, né? Sim. É, graças à época do Vaticano II e da Babilônia moderna, né? Ah, claro. Os Estados Unidos acabou com as Filipinas, né? No sentido cultural, né? E também ele não desenvolveu nada lá. Mas os japoneses destruíram as Filipinas na Segunda Guerra Mundial. Os Filipinas sofreram muito. Os Filipinas hoje estão na mão dos maçons, hoje em dia. O presidente é maçom? Ou do TED? É, e agora tem a pressão militar chinesa lá, né? Pra completar a desgraça. É. Aliás, tem uma guerra muito bonita de espanhóis contra os japoneses. Tá lá no meu canal, não vou me demorar se não perder o foco. Ó, o Nimi e... Se não bastasse todas essas guerras que o Felipe II tinha, né? Também o pai dele. A guerra contra a França, atritos contra a Inglaterra, problemas no Império, sabe como o Mano Germano, contra os Estados Papais, problema no México, ele também tinha um grande inimigo no Mediterrâneo, que eram os turcos, né? O Império Otomano tinha conquistado Constantinopla, lá no século XV, e eles expandiram, né? Não só expandiram por terra, como também controlavam boa parte do Mediterrâneo, boa parte da base de piratas e corsários. e aí houve sempre enfrentamentos militares no mar do espanhóis contra os turcos. Não só espanhóis contra os turcos, mas venezianos e os Estados Papais, sempre atritos contra os turcos, né? E aí, o Papa resolveu fazer uma liga para combater os turcos, a Liga Santa, né? E seria liderada por João de Austra, o meio-irmão dele, filho do Felipe II, né? Esse João de Austra era um colosso de pessoa, né? Embora uma vida meio ruim, mas é uma pessoa muito valente. E aí ele vai liderar, então, aquela que ficou, acho que a batalha mais famosa que tem no Mediterrâneo, que é a batalha de Lepanto. Então, participou gente da Espanha, participou italianos, participou gente do Estado Pontifício e de Veneza. E aí, os católicos, os muçulmanos, só para ter uma ideia, os muçulmanos perderam 200 embarcações nesse conflito e perderam 20 mil homens. E entre os católicos, apenas 20 galeras foram destruídas e 9 mil homens foram mortos. Então, uma vitória espetacular. Foi o tempo de São Pio V. São Pio V. teve uma visão mena grossa dessa vitória. E nós temos aí Nossa Senhora da Vitória. Ele teve uma visão dessa vitória, ficou muito feliz. E aí foi um momento glorioso para a Espanha, para o Felipe II, já que boa parte dessa vitória se deveu à Espanha. A Espanha e os italianos aliados. Vários italianos, vários desses terços e militares espanhóis e militares serviam à Espanha eram italianos. O mais famoso do mar, que era, era o lendário, para os vêmios, genoveses, era o lendário Andréa Doria, uma grande figura, Condottieri, Andréa Doria, que serviu o Carlos V, e depois morreu o sobrinho do Andréa Doria, estava nessa batalha de Lepanto e ajudou na vitória. A batalha de Lepanto é um colosso, vale muito a pena estudar. E desses nove mil homens que pereceram, do lado católico, convenhendo que a maior, boa parte deles provavelmente foi estar glorioso no céu, né? Ah, sim, claro, porque ainda mais foi convocado pelo Papa para lutar, aí foi uma luta religiosa, está todo mundo no céu. Olha, 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 e aí o que que nós temos? Agora vamos olhar para Portugal, em Portugal, 1578, morreu Dom Sebastião na batalha de Alcácer, Kibir, norte do Marrocos, não deixou descendente o Dom Sebastião, aí que nasceu a lenda do Sebastianismo, não vou entrar nessa aula, aí com a morte do Dom Sebastião eu assumi o tio dele, que era Cardial, não tinha fila, obviamente, e o Cardial vai morrer dois dias depois, Cardial Henrique, Cardial Rei, que ele era chamado, morreu dois anos depois, em 1580, então Portugal ficou sem herdeiro, houve uma luta pela sucessão em Portugal, que teve de um lado Felipe II, já que ele tinha sangue portuguesa, o Mendele é português, com o prior do caso, Dom Antônio, e o Felipe II foi muito hábil, porque já no tempo do Cardial Henrique, em 1579, ele já tinha mandado uma pessoa para lá chamada Moura, esqueci o primeiro nome dele, Moura, para cooptar pessoas, desenvolveu até dinheiro também, para cooptar pessoas em favor do Felipe II, e de fato ele conseguiu arrecadar um monte de alinhados para o lado dele, Felipe II, mas mesmo assim, o Dom Antônio, com apoio da Inglaterra, resolveu, conseguiu ser coroado rei de Portugal, e aí houve uma guerra, Felipe II invadiu Portugal, aí não tinha graça, era o maior exército do mundo, maior potência, e conseguiu conquistar facilmente Portugal, e o Felipe II foi aclamado, então rei de Portugal, também, nas cortes de Tomar, e aí ele jurou que ia respeitar todas as tradições portuguesas, ia ser um rei de duas coroas, ou seja, os portugueses cuidariam dos assuntos portugueses, ele se dava bem, porque ele tinha sangue português, né, o que está Portugal naquela época, não era igual conquistar Portugal hoje, conquistar Portugal naquela época, era levar embora o Brasil, algumas feitorias na África, Goa, Macau, Timor, ou seja, o Felipe II se tornou senhor de um império onde nunca o sol se põe, já que pelo tratado de Tordesilhas, a Espanha tinha ficado com metade de ação do mundo e Portugal com outra metade, aí quando ele conquistou Portugal, ele ficou com possessões em vários pontos no globo, de modo que o sol nunca se punha no império espanhol, foi conhecido como império onde nunca o sol se põe. Só uma curiosidade, a única cidade que se recusou a usar a bandeira espanhola foi Macau. Macau não baixou a bandeira portuguesa, ficou portuguesa durante os 60 anos de União Ibérica, o império português sobreviveu independente em Macau, um detalhe só da história. Então, quando eu falei que ele dominou Macau, não, a única exceção foi Macau, Macau ficou, se recusou a aderir a Espanha, também não teve problema não, o Felipe II não quis invadir Macau. Isso, ele se tornou o senhor do mundo praticamente, né? É, ele já era o homem mais poderoso do mundo com a conquista de Portugal, ficou, ele discutia, aí teve um surto meio messiânico na Espanha, então, alguns padres, outros falaram que ia se realizar a profecia da Sagrada Escritura que disse que ia ter um rei, só um rei, sobre todos os territórios, esqueci os termos exatos, e aí teve então esse surto com a conquista de Portugal, aí terá um rei só sobre todos os estados católicos do mundo, então a Espanha ia terminar de conquistar a França e o resto faltava, pra ser então conseguir conquistar esse sonho, que obviamente era um delito, mas foi o apogeu, né? Foi o apogeu da Espanha, né? O apogeu da Espanha foi com o Felipe II, normalmente os Habsburgos foram cinco reis, né? Os dois primeiros, Carlos V e Felipe II, são chamados de Áustras Maiores, o período de potência, maior potência da Espanha, os três últimos são chamados de Áustras Menores, porque a Espanha começou a pedreir tudo, e o Zenit foi com o Felipe II, justamente com a conquista de Portugal. Bom, aí avançando, o que começou a atormentar lá o Felipe II foi a França de novo, porque morreu lá o rei, que fugiu a memória, morreu assassinado, né? Ou ele morreu na justa, agora eu não me lembro. Bom, aí a França ficou com o rei e o herdeiro, né, por via torta, era o Henrique IV de Navarra. E o Henrique IV de Navarra tinha se perdido, né? Tinha abandonado o catolicismo. E aí a França ficou dividida e entrou numa guerra civil. E de um lado os que apoiavam o Henrique IV e do outro lado a Liga Católica, que era contra o Henrique IV de Navarra. E o Felipe II apoiou a Liga Católica. E aí houve guerra, né? Houve cerco em Paris, aí o Felipe II manda o... manda o exército espanhol levantar o cerco de Paris. Olha, foi uma guerra bem encaneçada. Guerra que normalmente a gente esquece, mas seria uma guerra pra quem tem interesse em batalhas, tudo, foi esse período aí, bem da 1580 até 1584 que houve essa guerra. Acho que foi mais, uns oito anos de guerra entre esses dois partidos. E foram vitórias bonitas dos dois lados, cerco em Paris, levantamento do cerco, invasão lá pra Toulouse, invasão no sudeste, invasão no sudoeste, ataques e batalhas realmente impressionantes. E aí, quando que terminou a crise? terminou que o Henrique IV se converteu ao catolicismo. E aí ele fez uma célebre frase que se lembra até hoje, né? Paris vale uma missa. Aí quando ele se converteu ao catolicismo, esvaziou os argumentos da Liga Católica, já que ele já tinha se tornado católico. E o Papa aceitou ele como católico. Então, aí foi feita uma paz. O interesse do Felipe II é lógico, que era um interesse de hoje, mas também político. porque se a Liga Católica tivesse vencido, ele teria um aliado na França. Aí com a vitória do Henrique IV, ele ganhou o inimigo. Então foi religioso e político. O Felipe II, assim como o pai dele, pensava das duas formas. Aí já é uma mudança de mentalidade que nós temos na Idade Média pra Idade Moderna. Na Idade Moderna, na Idade Média, se pensava somente em religião. Vamos lutar pela religião, ponto final. Na Idade Moderna, já se começou a pensar em nações. Então, muitas das guerras que o Carlos V fez, Felipe II VI, eram em favor de nações e não da religião. Então, o Felipe II se negociou com príncipes protestantes, com reis protestantes, e provavelmente não vinha o apoio dele à Inglaterra com a Isabel I, visando, então, coisas políticas e visando a coisas que favorecessem a Espanha. Então, ele colocou a política acima da religião nesse contexto, assim como o pai dele também fez. Isso é uma coisa péssima, não só deles, mas de toda a Idade Moderna colocar a nação acima da religião. Esse é um fator, claro, que se consolidou ao longo da Idade Moderna até hoje em dia, claro. Mas a Idade Média, não, se colocava a religião acima das nações. Claro, isso é um ponto importantíssimo de toda essa mudança de pensamento que teve na Idade Moderna. Aí, então, aí ele esqueceu um pouco lá da França, engoliu o seco lá, o vitório do Henrique IV, e voltou contra a Inglaterra. Aí ele comprou a Páscoa e a Inglaterra, acabou a Inglaterra, a Rainha Isabel era horrorosa, de forma como eu já falei, e uma outra coisa, a Inglaterra foi a nação que mais se utilizou de corsário. Corsário é um pirata contratado por uma nação para assaltar outras. Então, aí a nação que mais fez corsários foi a Inglaterra. E o corsário mais famoso era o Francis Drake, que atormentou muito a Espanha, a Inglaterra assaltava galeões no Caribe, a terra assaltava barcos espanhóis no Canal da Mancha, deu apoio para os protestantes na Holanda, o Felipe II cansou disso e formulou um plano de invasão da Inglaterra. A meu ver, completamente descabido. Bastaria fazer campanhas navais e abandonar um plano de invasão da Inglaterra que é totalmente descabido um plano de invasão. Mas mesmo assim, foi formulado um plano de invasão que foi um desastre completo, que foi o famoso caso da invencível armada que perdeu. No total, 130 navios carregando cerca de 30 mil soldados foram invadir a Inglaterra. Nunca conseguiram desembarcar, a não ser um navio só. Houve batalhas no mar e houve um tempo, uma tempestade que foram desfavoráveis à Espanha e do outro lado foram definidos por mais ou menos metade das forças. Mas como o tempo ajudou os ingleses, os ingleses acabaram vencendo. O ataque espanhol foi liderado por Medina Sidoni. Por volta de 15 mil espanhóis morreram e eles perderam mais de um terço desses navios. Se não me engano, um grupo de navios deu a volta na Inglaterra. Impressionante. Eles perderam no tempo lá na costa do Canal da Mancha, voltaram para Calé, atacaram de novo, viram que não dava para voltar e deram a volta na Inglaterra, no sentido anti-horário. Impressionante essa discussão, mas perderam. Um detalhe dessa, daí que os melhores navios eram os portugueses, foram nessa batalha. Aliás, a União Ibérica que durou 160 anos para Portugal foi um desastre. Existem uns fanáticos aí pela Espanha que dizem que o certo seria Portugal e a Espanha Unida. Certo, coisa nenhuma. A União Ibérica foi um desastre para Portugal. Desastre. Além de ter perdido um monte de barco nessa batalha, ganhou a Holanda como inimigo e durante um tempo a Inglaterra, que eram aliados comerciais de Portugal. Foi um desastre completo. Bom, quando a notícia da derrota chegou para o Felipe II, conta que ele chorou, ficou deprimido durante mais de uma semana. Houve uma comoção na Espanha. Foi o pior momento da vida do Felipe II e do ponto de vista militar acho que foi a pior derrota da Espanha. Perdeu para a Inglaterra. Foi o ponto baixo aí da história da Espanha, perda da invencível armada. Isso é muito exaltado na Inglaterra, os ingleses exaltam muito isso. Agora, curiosamente, os ingleses esquecem porque os ingleses fizeram a contra-armada liderada por Francis Drake. Então, isso o pensamento é correto. A Isabel I pensou correto. Eles nos atacaram e ficaram enfraquecidos, vamos atacá-los como troco. E aí os ingleses fizeram então a contra-armada, chamada pelos espanhóis de contra-armada invencível. Esse episódio da contra-armada, os ingleses não gostam de lembrar porque eles foram derrotados. Houve ataques no Caribe, os ingleses perderam tudo. Houve ataques na Espanha, eles perderam tudo. A derrota mais humilhante dos ingleses foi em La Coruña, quando uma mulher heroína, tem uma estátua dela lá em La Coruña, chamada Maria Pita, pôs para correr os ingleses. Um momento espetacular aí de resistência. Certo até aqui? Tudo bem. Essa história é impressionante de uma mulher botar os ingleses para correr. Outro problema que o Felipe II começou a ter foi que os onandeses, os Países Baixos eram protestantes, não havia meio de tentá-los converter para a fé, havia vários problemas que nós não vamos entrar em detalhes. E a independência da Holanda durou 80 anos. imagina só, a guerra dos 80 anos. Então aí o Felipe II sempre teve problema, colocava administrador não funcionava, ia para a guerra, aí tentava fazer paz, não dá certo, tentou fazer um casamento lá com a... um casamento também não deu certo. Então lá sempre foi um problema os Países Baixos. Foi nesse contexto de guerra que foi a batalha do milagre dentro dele. Os Países Baixos eles têm um histórico de... parece ser um país que sempre teve uma tendência meio revolucionária, né? Sim. Sempre acolheu livros pensadores, judeus também. Ah, sim. Eles receberam muitos judeus, né? E os judeus acabaram fazendo uma aliança com os calvinistas e aí então mudaram completamente o pensamento de lá. E outra coisa sobre a Holanda, né? Que eu não sei, eu acho que a Holanda foi o país que foi o pior colonizador de todos os tempos, né? Porque parece... Ah, foi o pior de todos. Foi um desastre completo. Eles exploraram as colônias por duas companhias comerciais, a Vic e a Volk, né? Foi um desastre. Bom, aí o Felipe II começou a ficar doente, né? Ele sofria já, já fazia um tempo de gota. Na verdade, ele nunca teve saúde muito boa. Mas aí a gota começou a atormentá-lo, que atacava junto os dedos. Ao longo do tempo, ele começou a sofrer demais com isso. E aí, como ele tinha viajado muito, ele resolveu então parar de viajar e construiu um palácio com vento chamado El Escorial, um norte-madre. Muito bonito. Um lugar assim, esplêneo. Então ele ficava lá porque já não tinha mais condições de andar. Infelizmente, nesse El Escorial, havia um círculo esotérico, ou seja, que faziam lá cerimônias ocultistas e se fazia, se consultrava os astros. Uma coisa lamentável da época do Felipe II. Isso era comum lá na Europa, né? A astrologia era muito utilizada, infelizmente. E o Felipe II consultava esses astrólogos e tudo, e o versículo esotérico protegido por ele. Não era que era feito na sua vida. Ele protegeu o versículo esotérico. É um nome desse versículo esotérico que era Juan de Herrera. Mas ele fazia por ignorância ou alguma teimosia, né? Então, em relação à astrologia ele foi contraditório porque até o John D fez a horóscopo dele e em um determinado momento ele falou que não acreditava na astrologia. Quer dizer, acho que ele deixou correr. Vai que funciona, eu não acredito, mas vai que funciona. Uma coisa muito vaga, né? Mas é lamentável que tinha livro de magia no El Escorial, né? Livro de magia já na juventude ou na biblioteca pessoal do Felipe II tinha livro de magia. Então, essas ideias circulavam, embora ele assistisse missa, confessasse, comungasse, essas coisas circulou, esses ocultistas tentaram curar a doença dele e tal. Uma coisa contraditória, né? Não tinha essas contradições do tempo. Bom, já estamos caminhando para o fim, já estamos em hora avançada, então vamos concluir. Então, ele começou a ficar doente. Vamos falar só um pouco mais da personalidade dele, né? Os portesãs diziam que ele era soturno, não falava, praguejava os outros, mal-humorado. Nada disso. Ele era uma pessoa muito controlada, que é um controle de si muito grande, ele era muito atencioso com todo mundo. Então, quando ele era, ele recebia as pessoas nos palácios onde ele estivesse, ele deixava as pessoas falar, falava, ele ouvia atentamente. Era uma pessoa extremamente atenciosa, não falava muito, educado, cortês, não tinha nada daquela figura que os protestantes falassem. E o que era impressionante dele eram os olhos penetrantes que ele tinha. Muita gente tinha dificuldade de falar olhando no olho dele, tal que ele tinha olhos penetrantes. Aí ele desviava o olhar por educação, pra pessoa continuar falando. Eu até vou citar aqui rapidamente que Santa Teresa foi companheira e eles tiveram contato, pessoal. Santa Teresa fez um comentário dele, pessoalmente, e aqui eu vou ler, vai ser a única coisa que eu vou ler, não gosto de ler em coisa, que perde o vídeo, mas nesse aqui eu acho que vale a pena. O segundo Teresa da Ávila, diante de Felipe II, ele diz o seguinte, comecei a falar com ele quando o seu olhar penetrante daqueles que penetram na alma depositou-se em mim. Então abaixei meus olhos e rapidamente declarei o que queria. Quer dizer, a própria é uma santa, a própria santa sentiu o peso do olhar. Ele sempre fazia esse retrato dele, com aquele olhar de... como se estivesse encarando a pessoa que está olhando a pintura, né? É, ele tinha um olhar assim, magnífico, disse que muitas pessoas nem conseguiam falar, tinham que fazer, disse que uma vez ele recebeu um bispo, o bispo não conseguia falar, ele pediu desculpa para o bispo, ou leu o que o bispo ia falar, quer dizer, ele era muito atencioso, muito, muito. E uma outra coisa bonita dele é que ele detestava bajulador, né? O mal das cortes ia estar cercado de bajulador, né? Ele odiava o bajulador. Ele gostava de ser direto com as pessoas, sem ser desrespeitoso, e não gostava de bajulador. Os protestantes se apelidaram de demônio do meio-dia, né? Aliás, eu elogio isso, protestantes te acusam, é um elogio. Eu tenho uma biografia da Santa Teresa d'Ávila, escrita pela Marcelo Kler, ali diz que ele, na reforma do Carmelo, ele chegou a intervir, né? Em favor da Santa Teresa d'Ávila, né? Sim, ele gostava muito dela. Ela elogiou ele, ela falava do grande rei e tal, e ele apoiou ela indiscutivelmente. Ele gostava dela e ela dele. Perfeito. Então, acho que eu já falei com tudo, só vou falar agora do finalzinho da morte dele, né? Falando demais, né? Ele já... É, o Klinó, figura contraditória, não é longe da lenda negra que os protestantes venderam, mas também é longe da lenda branca. os muitos fanáticos espanhóis tradicionais dizem que ele é um santo, etc. Eu acho que eu vejo os dois lados exagerados. Ele foi, conforme eu falei, contraditório, fez coisas grandiosas, mas também fez algumas coisas erradas, né? E aí ele vai falecer em 1598, ele começou a ter feridas expostas, ele começou a sofrer demais. Ele tinha muita devoção a relíquias, então ele pediu para trazer as relíquias, ele gostava de ficar junto com as relíquias, né? Então ele ficava na cama lá no Elis Corial e o aposento dele no Elis Corial é muito simples. Para o homem mais poderoso do mundo era um aposento simples, um aposento simples. Ele ficava lá, então, e do quarto dele ele podia assistir à missa, né? O Elis Corial foi projetado com uma capela interna de modo que quem tivesse em alguns quartos podia ver a missa do quarto. E para ele isso foi muito bom, porque mesmo doente morrendo ele podia ver a missa. Ele, conforme eu falei, ia na missa todo dia e não gostava de ser interrompido na missa. Uma vez um conselheiro dele foi dar uma notícia que ele tinha, que a Span tinha conseguido uma grande vitória. Aí ele falou assim, nenhuma grande vitória justifica eu ser interrompido na missa. Bonito, muito bonito. Tem um respeito muito grande. Ele sabia o valor da missa, né? E aí então a morte dele foi espetacular, foi muito simbólico, porque era o homem mais poderoso do mundo, agora quase imobilizado numa cama cheia de ferida e mal conseguia mover uma mão. O resto não conseguia mais mover mais nada. Mal conseguia mover uma mão. Ele seria capaz de enviar exércitos para invadir a França, exército no México, exército nas Filipinas, fazer campanha militar na Itália e era incapaz de mexer uma mão. Essa contradição, esse jogo dele não conseguir mexer, só conseguir mexer uma mão, mas conseguir comandar exército foi espetacular esse jogo. Ele só conseguia tocar relíquias, depois ele pediu o crucifixo que o pai dele, o pai dele morreu segurando o crucifixo, ele quis morrer segurando o mesmo crucifixo. Aí ele se despediu dos conselheiros, dos parentes e chamou o filho dele, do futuro Felipe III que também morreu muito bem. E aí ele fez um, falou pouco, mas falou bonito para o filho. Falou o seguinte para o filho, abre aspas, veja como acaba todas as grandezas, a minha morte é igual a dos pobres. E aí se pergunta, por que não fui um frar de lei? Fechado. Quer dizer, esplêndido, né? Esplêndido. Ele teve uma morte muito simbólica. A morte que toda essa, ele foi a mais poderosa do mundo, o que adianta toda a riqueza na hora da morte? Não adianta nada. Esse contraste de ele não conseguir se mover, mas conseguir mover os exércitos é esplêndido. A morte do Felipe II, do Felipe III é citada, né? Até pelo santo, que santo que citou a morte dos dois como exemplo, não branco agora. Foi santo doutor Maria Claré, que cita a morte dos dois como morte exemplar, né? O Santo Afonso, em um dos seus tratados, que agora não lembro qual, ele fala, né, que o Felipe II em uma revelação privada foi visto no céu também. Tá bom, com essa morte, com esse sofrimento, claro que tá. Ele também comenta o Felipe III. O Felipe III foi o pior que o pai e também teve uma morte punida. Só pra não ficar morto, se não me engano, ele falou do Felipe III. Me arrependo de tudo, preferia ter sido um porteiro, um castelo qualquer do que a vida que eu tive. Bem, com essa morte, o Felipe II conseguiu reparar, né, esses erros e se envolver com... Conseguiu. Os três tiveram morte bonita, isso que eu... é interessante, o Carlos V, Felipe II e Felipe III. Se arrependeram de tudo, morreram de forma humilde, e de forma honrada. O sofrimento que o Felipe II teve nos últimos 20, ele foi brutal. Brutal. Depois ele cheirava mal, né? As pessoas não queriam se aproximar dele porque ele cheirava mal com aquelas feridas abertas. Ele tinha que... Os médicos iam lá tocar as feridas sem anestesia. Ele tinha dores brutais e sofreu isso com muita humildade e com muita força. Quer dizer, eram poucas pessoas que na circunstância dele teriam resistido que ele resistiu com tanta humildade e com tanta humildade. A morte dele realmente é firme. É um grande exemplo. Ele cheirava mal, ele fazia necessidades deitado. Eram dores brutais que a gente nem tem como saber porque hoje nós temos anestesia, né? Operado, às vezes, ele tinha que cortar as feridas dele a seco, sem anestesia nenhuma. Ele queria comungar depois, no final, não podia porque não conseguia nem mais engolir. então foi um sofrimento brutal. Morreu em 1591. E ajudou a reparar tudo, né? Mas, enfim, mas é... Pode falar, professor. Bom, então acho que já me alonguei demais. Então, aqui eu encerro aqui, então. Claro, vou deixar você fazer as últimas considerações. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de falar nesse podcast para que futuramente podemos voltar com outros temas. Então, muito obrigado a todos. Agradeço, professor, a sua presença e acredito também que... Não, seria permitido também mencionar o seu livro, né? Impérios Coloniais, que acredito que também trate do assunto? Não, não trata, não dá para chegar a tanta minúcia, né? Da vida, não com essa profundidade, senão o livro ficaria muito grande. Só cito o Felipe II, em uma outra ocasião. Impérios Coloniais trata genericamente dos impérios em geral, né? Império Português, Espanha, Holandês, Inglês, França. De qualquer maneira, nós divulgamos aqui e... Mais uma vez, agradeço a todos que tive que escutar até aqui, ao professor Marcelo Andrade com a sua brilhante exposição, como sempre. É uma honra ter uma aula sua agora no nosso canal e salve Maria. Salve Maria. Bom ano. Então... em um ano. com a minha lete, elevação. Eu vou mostrar